Agora nós vamos trazer aí um vírus, mas que não é o vírus da gripe, não é nem um vírus perigoso É o vírus da paixão, vírus da paixão Vem com ele! Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na estina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na estina em frente ao meu portão Essa menina tá me dando medo, levanta cedo pra me provocar Desce a escada e logo sobe de novo, parece que tem um fogo difícil de apagar Saia curta e a perna grossa, ela se mostra pra chamar minha atenção Enquanto ela me assanha todo dia, amor por telepatia é a minha solução Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Essa menina faz até mudo falar, faz motorista trafegar na contramão Já fez um velho que tinha mais de setenta pensar que tinha quarenta e quase morreu de pressão Essa menina tá me dando mal, rola rola vai acontecer Não vejo a hora de sair com ela e mostrar pra ela tudo que eu sei fazer Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Eu tô maluco, tô doente, tô doidão, contaminado pelo vírus da paixão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Minha doença tem nome de uma menina que mora ali na esquina em frente ao meu portão Obrigado.